Oi, lindonas! Tudo bom com vocês? Muito bem-vinda! Você que já é de casa, bem-vinda! Você que tá chegando aqui, primeira vez que tá me ouvindo, que está me vendo, bem-vinda também! Eu me chamo Letícia Oliveira, quero te ajudar. E no vídeo de hoje eu quero falar de calças que estão na moda, ficam na moda, estão pra sempre, pra sempre, pra sempre na moda. Existem peças que a gente pode ter e usar muitas vezes e nunca saem de moda. Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você gostou, eu acredito que sim, né? Deixe aquele joinha só pra ajudar a gente, pro youtuber saber que você amou. Se inscreva se você é nova aqui. Se você já é de casa e é nova aqui, ativa o sininho pra saber quando eu postei um vídeo. E lá no meu Instagram, arroba blog da Lê.Moda e estilo, eu faço um monte de look com calça que nunca sai de moda. Pois é, não saiam daí porque eu já volto! A boa e velha calça jeans. Gente, por favor! Jeans é jeans e nunca sai de moda. Mas lê! São tantas modelagens. Bem, eu posso dar uma dica super pessoal. Eu amo um bom jeans skinny. Então se você quer investir ou se você tem um jeans skinny, você tem um jeans, minha amiga, pro resto da vida. Ou melhor, um modelo, né? Porque existe flare jeans, existe mom jeans, existe cintura baixa jeans, cintura alta jeans. Existem tantos modelos de jeans, mas se for pra escolher um, pra mim clássico, é um jeans skinny. Ou se você não é fã, um jeans reto, tá? Porque reto também é um clássico. Não sai de moda. Calça flare. Olha, gente, a calça flare é a boca de sino, né? Então, eu não vou dizer pra vocês que ela pode, assim, sumir. Não. Eu acho muito difícil. Até porque a calça flare, ela tem um bom benefício para as baixinhas como eu e como você aí do outro lado da tela. Porque ela alonga. Um outro benefício que a calça flare tem é disfarçar o quadril avantajado, né? Porque equilibra com a boca de sino. Então, assim, ela é uma calça muito boa e pra qualquer mulher, até na mulher alta, ela não tem problema nenhum em usar uma calça flare. Lê, qual tecido? Qualquer tecido tenha uma calça flare. As plus sizes também se dão muito bem com calça flare. É uma ótima opção. Você que é alta, né? Às vezes vocês acham que eu excluo vocês. Não. Abusem da calça flare também, claro. Sem problema nenhum. Então, calça flare, anota aí. É a segunda calça que você pode ter. Não tem problema. Não sai de moda. Pantalona. Eu amo. Eu amo. Também me favorece muito porque me alonga visualmente, tá, gente? Mas a pantalona, além de ser maravilhosa, ela é fresca. Dependendo do tecido, claro, que você compra a sua pantalona. Mas, pelo menos, eu tenho aqui várias pantalonas. Várias, não. Algumas. Dá pra contar no dedo. Umas três ou quatro. Em tecidos bem leves. Justamente pra usar no alto verão. Justamente pra usar em dias mais quentes. Então, a calça pantalona é uma calça maravilhosa. Não sai de moda. É favorável também pras baixinhas. Então, tem uma pantalona? Minha amiga, usa. Quer investir? Pode. Não tem problema. Não sai de moda. Você vai usar muito. Calça cigarrete. Lê. Mas não é muito parecida com a skinny porque é justinha. É verdade. Mas a diferença é que a skinny, ela passa do seu tornozelo. A cigarrete, ela fica acima do seu tornozelo, tá? Mas, se você tem calça cigarrete, quem diz que é pra você parar de usar? Gente, é uma calça muito clássica. Eu acho que eu posso usar essa palavra. Toda mulher tem uma calça cigarrete em casa, ok? E se você quer investir em outras cores, enfim, tecidos diferentes, lisa ou estampada, pode também. A calça cigarrete, o modelo cigarrete, é uma calça muito boa pra dias, assim, de sufoco. Principalmente na correria do dia a dia. Eu vou abrir uma exceção, gente, pra pantacool. Eu tô vendo a pantacool já tem o quê aí, gente? Uns cinco anos, quatro anos aí. Eu acredito, né? Eu não lembro exatamente quando ela entrou em cena e foi tomando conta do nosso coração. Pra quem ama moda, não é mesmo? Pra quem gosta de peças diferenciadas. Mas, não tenha medo de usar pantacool, tá? Ela vai continuar também lá no outono e inverno. Pois é, 2019. Uhum, já, né? Este ano. Então, eu vou abrir uma exceção aí pra pantacool, sim. Ela permanece na moda. Principalmente, é alto verão, gente. É uma calça maravilhosa. Eu tô com macacão pantacool aqui em casa. Eu tenho uns dois macacões, assim. Eu tenho três... Gente, eu tava morrendo de medo de investir na pantacool. Eu lembro a primeira pantacool que eu investi. Eu fiquei morrendo de medo. Falei, gente, esse negócio não vai pegar. Pegou. E está aí, eu acredito que três ou quatro anos mesmo, meninas. Porque essa peça minha já tem uns três anos. Então, Leia, posso investir sem medo? Pode, tá? Pelo menos, até o verão do ano que vem, você vai poder usar muito pantacool. Porque não tá ultrapassado. O pantacool não é uma peça ultrapassada, cafona, brega. Não. É uma peça muito estilosa. Que traz estilo pra gente também, ok? Cintura alta, tá? E aí eu vou deixar aberto pra vocês o que vocês quiserem. Uma calça mais estruturada, que lembra alfaiataria. Um jeans de cintura alta. Jeans flare ou uma calça flare de linho. Uma pantalona também. Cintura alta. O que você investir em cintura alta. Não tenha medo de reutilizar. É moda, tá, gente? A cintura alta, ela veio pra favorecer muito as mulheres, tá? Definindo a cintura, pra delinear mais o nosso corpo, ok? Então, se você tem cintura alta, não, não saiu de moda, tá? Continua usando. E você quer investir? Pode investir. Não tenha medo. E essas foram as calças que, bem, gente, eu pelo menos tenho todas elas, tá? Continuo a usar todas elas, sem medo de ser feliz, porque eu amo muito calça. Espero mesmo ter ajudado vocês, ok? A gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir. Beijo. Tchau. Tchau.